Música Fala meu povo, mais uma semaninha começando Estou aqui no meu quarto No meu quarto, no meu quarto mesmo A gente me mudou pra cá Com móveis improvisados de tudo Porque tava muita bagunça Mas, né, eu acho que vai demorar em torno Mais ou menos de um mês, talvez um pouquinho mais Pra o quarto ficar, tipo, 100% pronto Então, o vídeo do quarto vai demorar Um pouquinho ainda, já tem gente me pedindo Então já tô avisando Já são 11 horas da manhã Eu acabei de sair da minha última prova De patologia da vida Então eu tô, tipo, super aliviada Porém, amanhã, 1h30 Eu tenho uma prova de pediatria E às 11h15 eu vou dar uma aula Que é uma aula que Quem acompanha talvez lembre Que eu dei uma aula sobre Relato de caso na liga Que eu era coordenadora E agora me pediram pra Pra dar essa aula de novo Mas não na liga, numa outra coisa O pessoal gostou bastante Eu faço de uma maneira dinâmica Assim, é tranquilo, é rápido, é fácil Usei uns artigos legais pra montar essa aula Então eu vou dar essa aula amanhã às 11h, de novo 11h15 e eu tenho prova Uma e meia Então amanhã vai ser um dia meio Tenso E então hoje eu vou passar a tarde estudando E à noite, se der tempo Eu vou no pole Vai depender de como tiver meu estudo Mas eu tô, tipo, ó Deitada na coberta Morrendo de frio Vou dar uma descansadinha agora Sei lá, dar uma distraída Assim Pra dar uma relaxada na cabeça E depois vou estudar E aí E aí Fala gente, que terça-feira hein, tive aula de manhã, fiz a apresentação da minha aula E depois tive prova, foi muito legal porque foi meu pai que aplicou a minha prova, então foi bem engraçado Só que o que acontece, eu tô ficando meio resfriadinha e aí vim pra casa depois da prova e já tentei Aí agora tô esperando a Guta que a gente tá indo pra doutoria, tô com o jalequinho aqui E depois da doutoria, já estou com roupa e vou para a academia Vou tentar fazer uma aula de yoga ou algo do gênero, mais suave, mais leve sabe Pra não sobrecarregar meu corpo, mas eu preciso muito ir pra poder relaxar um pouco também Porque hoje ainda é terça, mas como teve duas provas parece que tipo, já é sei lá, quinta-feira assim Então já tô super cansada, ainda tenho muita coisa pra fazer essa semana Enfim, continuamos a vida E hoje, olha só quem é que vai me dar aula Oi Olha só Tá levando a pizza e os brinquedos Ah meu Deus, tá Ele vai tá me levando pra aula e vai me dar a aula a tarde inteira por sinal Isso vai ser interessante Isso Isso Aproveita e a garota de frente Parabéns. Aqui. Muito bem. Quer dar uma giradinha no tecido? Pode dar uma giradinha também. Agora pega mais um. Muito bem. Pega o pé atrás. Samba na nossa cara. Ótimo. Agora você vai passar pelo outro lado. Passou. Isso. Segura com as duas mãos ali. Solta a perna uma vezinha. Solta uma vezinha. Só abre e fecha. Era abrir e fechar, tá? Eu dei tempo, eu não dei tempo. Essa parte não dá. Fez tudo de uma vez. Fala, meu povo. Estou em casa, aqui na minha cama, improvisada, computador. E vou começar a estudar. Na quinta de noite. Eu tô um pouco melhor da gripe, mas tipo assim, às vezes eu fico meio sem voz e tal. E até aí, esse foi o motivo de não ter tido dois vídeos essa semana. Porque tipo, eu não consegui gravar e tal. Tá um caos. E eu tô tendo muita prova, muita coisa. Então, já me desculpem. Logo se normalizará. E então agora eu vou mexer aqui nas minhas coisas. Mexer nos resumos e nas coisas pra estudar. Que é final de semestre. Semana que vem eu tenho duas provas. Mas eu já quero deixar o assunto estudado. E na outra semana eu tenho trilhões de provas. Tipo, tem quatro provas, quatro todo dia. Vai ser bem corrido. Bom, gente. Eu tô aqui mexendo nos resumos. E eu quero aproveitar pra falar sobre uma coisa com vocês. Ignorem essa luz. Mas é porque é a única luz que tem no quarto, né? Enfim. Vocês sempre me perguntam. Da onde eu pego os meus resumos, minhas anotações. Então, assim. É uma mistura de várias coisas. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, tá? Peraí. Por exemplo. Esse resumo aqui. Como é que acontece? A gente tem a aula, né? A gente vai pra aula e tal. E faz as anotações. E eu tenho uma amiga que ela é uma máquina de digitar. Então, tipo assim. Ela sempre digita todas as aulas que ela vai. E manda pra gente. Manda pra gente pro nosso grupo, né? Então, a gente divide essas anotações. Dela. Aí eu faço as minhas também. Que eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. Pode ser cadê. Aqui, ó. Essa daqui fui eu que fiz. Que eu vou abrir agora, ó. Então, eu tenho as minhas também. Às vezes eu faço um resumo com base no livro. Por exemplo, não tá tratado de pediatria. Tem algumas coisas desse tipo. Então, varia muito. Eu sempre me pergunto. Júlia, de onde você pega esses resumos e tal? Gente, a maioria é feito. Fabricação própria, entendeu? Tipo, ou eu faço. Ou as minhas amigas fazem. E a gente divide entre a gente. E por que eu não disponibilizo esses resumos? Resumos. Porque a maioria são coisas de aula, ó. Tipo, isso aqui é tudo ordem da aula. Que o meu professor deu. Tem muita coisa de slide deles. Então, como não é, tipo, uma coisa que eu escrevi e tudo mais. Eu prefiro que... Tipo, eu prefiro não divulgar. Porque pode ter erro. Pode ter informação desatualizada. Tem. Tipo, eu não tenho como garantir que isso daqui vai ser o que você precisa saber, entendeu? Tipo, isso aqui é o que o meu professor considerou que eu preciso. Então, tipo, assim... E às vezes, coisa de livro que tá meio desatualizado. Que a gente pega livros e tal. Então, por isso que eu não passo. Mas sempre me perguntam de onde vem as minhas anotações. Um pouco é das minhas amigas e um pouco é meu. É um trabalho em equipe. E às vezes, coisa de livro que tá meio desatualizado.